Então vamos dar sequência, nós estávamos mexendo aqui fazendo um objeto que eu estava ensinando vocês colocarem aí algumas formas e alguns filtros, então beleza, fiz ele aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou levar ele lá para o meu projeto, eu ia mexer mais um pouquinho nele aqui, mas depois a gente vai criar objetos, aí a gente revê alguns recursos de filtro, então CTRL C vem aqui para a página 1, vou colar ele aqui em cima, só para que eu possa usar algumas ferramentas ali e fazer um link nele, aperta a tecla Q para redimensionar, deixei ele bem pequenininho como se fosse a minha logo ali em cima do site, beleza, então o layout vai ser mais ou menos isso aqui, é só para me mostrar as ferramentas mesmo, vamos ter aula de layouts mais bem elaboradas, é lógico, aqui no conjunto de web, só vou desmembrar esse menu daqui, é só clicar nessa posição onde eu cliquei, segurar e arrastar, para querer exibar mais aqui itens devido a minha resolução ficar um pouco reduzida para a gravação das aulas, aqui no meu conjunto de web, eu tenho a primeira ferramenta que são pontos de acesso, o que é isso? Áreas para link, eu particularmente não gosto de fazer link aqui direto no Fireworks, eu só gosto de desenhar o layout do meu site aqui e exportar ele, acabou, monto todos os links, tudo que eu tiver que fazer em relação a link no Dreamweaver mesmo, porque lá também você tem essas ferramentas aqui de ponto de acesso, para poder trabalhar com link, mas vou mostrar ela aqui como é que ela funciona, vamos supor, tenho aqui uma para fazer link de forma retangular, beleza, outra para fazer de forma circular, que se eu fosse fazer por exemplo aqui na minha logo, seria essa, e tem uma outra, vou até deixar ali, que é um ponto de acesso em área poligonal, que é uma área irregular, você vai clicando, aí vai fazendo aonde você quer ali a área de link, beleza, feito isso aí, eu quero configurar esse link, eu clico em cima da área do meu ponto de acesso ali, vou voltar isso aqui para o modo de ícone, para que ele exiba todo o painel de propriedades aqui embaixo para mim, e aqui no link eu vou colocar por exemplo ele para o Google, então HTTP, tem que colocar o protocolo ali, dois pontos barra google.com, esse texto alternativo é um texto que vai aparecer quando eu passar o mouse sobre a imagem, então ele mostra aquele texto alternativo, isso que eu já expliquei em outros cursos aí, e o destino, é se ele vai abrir na mesma aba, em outra aba diferente, em outra guia ali, em outro navegador, então tem aqui as diferenças aí, para a gente poder escolher, vou deixar aqui por exemplo, o blank que é em um novo navegador, ok, então o ponto de acesso é isso, mas como que eu vou fazer isso aqui funcionar para mim depois no meu site, nós vamos testar isso aí, se eu apertar F12 aqui, ele vai publicar isso aqui com o navegador, e eu vou visualizar que o link está funcionando, vamos fazer aqui para vocês verem, então passei o mouse em cima do, ponto de acesso, o link já está lá, se eu tivesse colocado o alt, que é a mensagem, quando eu passo o mouse, ele mostra um texto ali, mas eu não coloquei não, cliquei, ele abriu uma nova guia e vai entrar aqui no Google, ótimo, então está funcionando o meu link ali, mas eu tenho que saber como que eu exporto isso aqui, nós vamos ver depois, que se eu mandar isso aqui como imagem, obviamente, não vai funcionar o link, então é uma das primeiras coisas sobre exportação que nós vamos ver, ainda nessas aulas aqui, desse conjunto de web, essa segunda ferramenta, ela é muito importante aí para você cortar o seu projeto, exportar ele de forma separada, tem duas fatias, uma que faz em forma retangular, que é somente essa fatia, ela faz uma marcação aqui, em forma de retângulo, e a outra que faz uma área poligonal, que é uma área irregular, onde for a mesma coisa do link lá, você vai clicando e vai fazendo a sua fatia ali, é muito importante que você fatie correto, o que é fatiar o layout? É cortar ele para exportar ele de forma separada, então cada item, o topo, o menu, as áreas até do conteúdo aqui, é importante que a gente exporte ela de forma separada, para que eu possa montar o meu layout também, ou seja, no Dreamweaver, ou seja, no Flash, de uma forma separada, então vou fazer o seguinte, vamos supor que esse fosse o meu topo, eu vou dar um CTRL+, para aproximar o zoom, e vou fazer uma slice, que é essa marcação, essa fatia em volta dele, é importante que você faça uma marcação, bem certinho aí, para não pegar essa área branca e tal, uma dica que eu costumo dar é o seguinte, se você for exportar elas com PNG, que é o aconselhar, você clica no fundo aqui, e coloca ele sem cor de fundo, que aí ele vai pegar a transparência, se você colocar, pegar um pouquinho aqui do fundo, como ele vai estar transparente, na hora de você montar o seu site, ele não vai ficar mostrando aquela bordinha branca em volta, que foi a parte que ele cortou do fundo, então uma dica para mexer aí com as slices, que eu dou, seria isso aí, então vou fazer aqui as fatias, fiz uma, vou fazer uma no menu, pronto, vou fazer meio que de qualquer jeito aqui, porque é só para explicar a ferramenta mesmo, depois nós vamos fatiar certinho o layout, e faria aqui na área dos conteúdos, uma coisa aí que eu já falei, que foi novidade do CS6, que é o CSS, vocês vão ver como é que isso vai ajudar demais, gente, que quando tinha um texto aqui, se você fizer essas fatias, com o conteúdo, com o texto já no Fireworks, e exportar isso para o Dreamweaver, vai ficar só como imagem, não vai funcionar como texto, agora eu posso capturar toda a formatação de filtro, tipo de fonte, tudo, tudo, tudo que eu fiz aqui, através do CSS, e já montar isso lá de uma forma muito fácil, sem ter que formatar ele de novo, lá no Dreamweaver, então vocês vão ver isso aí, como é que ficou, né, fácil, fácil de trabalhar, na próxima aula eu mostro como que exporta aqui as fatias que nós fizemos, e até a próxima aula eu mostro como que exporta aqui as fatias que nós fizemos,